Com tanta chuva, há semanas fica até difícil entender como é que pessoas estão sem água em casa. Mas essa situação ocorre e o povo vem sofrendo e muito. Dona Maria nos chamou para reclamar da falta de abastecimento lá no alto da Boa Vista, na Chanda Jaqueira. O nosso repórter importado, Leandro Santiago, foi até lá conferir o suplício dessa população. Leandro. Parece brincadeira, mas não é. Com esse tempo de chuva, a gente falando de falta de água. Pois é, é um problema que existe na Chanda Jaqueira, já faz tempo que existe. Dois meses já. E a Dona Maria, quanto tempo, Dona Maria? Dois meses que está sem água aqui. Dois meses. Carrega ali de baixo, compre para beber. E quando o carro pipa vem, é tanta gente que ninguém não pode nem pegar. Ou seja, tem caminhão pipa vindo para cá, mas não dá. Quando vem, de mês em mês, quando vem água. Quando vem, em três meses, ou em três semanas que chega. Aí o povo avança tudo em cima, a gente sem nem um pingo d'água. Não sobra? Não sobra nada. Não sobra um pingo d'água. Aí eu estou nessa vida. Não durmo nem bem, me levanto 12 horas. De 12 horas até de manhã, esperando água, não chega um pingo para dentro dessa casa. E eu pago tudo direitinho, meu filho. Tenho 78 anos e o velho tem 70 e eu não posso mais fazer força, carregar água, nem nada na minha vida. A situação só não é pior porque São Pedro deu uma forcinha, né? São Pedro deu uma forcinha que chegou e eu enchi, aí vazia. Aí a gente mostra, você vai vendo as imagens aí, no caso, mostrando. A Dona Maria fez um reservatório com água da chuva para poder limpar a casa. Porque se não fosse isso... Estava suja, porque eu não podia andar, pegar água. Onde eu ia buscar, pelo amor de nosso senhor, comprando água para viver? Não posso cozinhar. Até para cozinhar, para tomar banho, eu compro água. Mas como é que vai ver? E eu pagando todo mês. Conta, tem dia. A água é que não está. Cadê? Amanhã chega o papel. Amanhã. Amanhã chega aí o papel da casa, da beca. Amanhã ele chega, eu vou pagar. Eu pago dentado. Não chega nem do que chegar do passado. Eu não passo um dia sem pagar. O ponto eu recebo hoje, amanhã eu vou pagar. E como é isso aí? O papel chega. Será que a água vem? É a grande questão. Taxando a Jaqueira, Leandro Santiago. Muito bem, Léo. Muito obrigado. Olha, é inadmissível a gente envolver. A gente sabe que tem casos pontuais, tem problemas, acontece, tudo bem. Mas é uma coisa impressionante. A cada cantinho dessa cidade, nós estamos tendo pessoas com dificuldades com o abastecimento de água. Desde que a BRK entrou. Eu não quero ser aqui especificamente. Não, porque a BRK... Não, veja bem, seja quem quer que seja. Nós tínhamos problemas com a casal, mas não nessa magnitude. Gente, nós estamos em pleno século XXI, numa capital, Maceió, com a grande quantidade de lençol freático que nós temos agora. A chuva comendo no centro, com muita água e as pessoas vivendo como se fossem sertanejos. Juntando na goteira a água para tomar banho, para consumir, para poder sobreviver. Aí é difícil, né, BRK? Alguma coisa tem que ser feita. E aí nós fomos buscar as respostas. E em nota, a BRK informou que a região é abastecida pela estação de tratamento de água ETA, o Cardoso, que passou por paralisação recente devido às fortes chuvas na região metropolitana de Maceió. Com isso, o reservatório, que é o R8, que recebe água da estação de tratamento do Cardoso e distribui na região, apresentou uma queda no nível de água e segue em monitoramento pela BRK, que realiza uma varredura nas redes de distribuição para a identificação de vazamentos por estar situado em local elevado. O alto da Boa Vista registra maior instabilidade no abastecimento e, por isso, segue incluído na escala de atendimento com caminhões pipas. Já foram enviados cerca de 60 mil litros de água para atender os moradores da região. A expectativa é que a situação seja normalizada nos próximos dias, já que o reservatório já apresenta evidências de recuperação do seu nível. Vamos torcer. Vamos torcer porque o povo não quer carro-pipa, não. O povo está pagando a água para sair na torneira. Mas está dada a nota aí, pelo menos, a satisfação com a população e a atenção para que a água volte a jorrar nas torneiras. Tá bom? Muito bem.